O que que acontece muito, que é um erro, assim, básico, comum e que não dá pra cometer, gente? Associar essas informações. Como assim associar? Achar que elas falam sobre a mesma coisa. Eu posso fazer a alegação de alergênicos, glúten e lactose, tudo junto, é pra mesma pessoa, fica no mesmo lugar do rótulo, então eu vou associar, vou fazer elas juntas. Gente, não pode, tá? A gente não pode associar informações a não ser a legislação permita que a gente associe, tá? Que a gente agrupe informações. Então, quando isso acontece, por exemplo, quando eu vou declarar aditivos no rótulo, na lista de ingredientes, e eles têm a mesma função tecnológica, então nesse caso eu posso agrupar. Se eu tenho três emulsificantes, eu posso declarar emulsificantes e aí declarar os três em seguida. Outro caso onde eu posso agrupar informações que me veio aqui na cabeça. Quando eu tô fazendo alegações funcionais em suplementos, aquelas alegações que estão definidas lá na IN28, e eu vou fazer sobre a mesma substância. Então, por exemplo, vou fazer alegações sobre a vitamina C. Eu não preciso falar, a vitamina C é boa para isso, aí depois de novo. A vitamina C auxilia nisso, aí depois de novo. A vitamina C evita que... não precisa, eu posso escrever. A vitamina C é boa para isso, auxilia naquilo e evita tal coisa. Então eu posso agrupar essas informações. Mas por que eu posso fazer isso? Porque as legislações me permitem claramente que eu faça isso. Se não está dizendo nada sobre agrupar, sobre associar informações, a gente não pode fazer isso, gente. Então com glúten, alergênicos e lactose é exatamente a mesma coisa. Eu entendo, tá? Por que? Tratam da saúde do consumidor, tratam de pessoas que têm alergia ou intolerância. Então já começa por aí, né? Que alergia e intolerância são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Mas eu entendo que, tipo assim, o macro dessas alegações é a mesma, né? É avisar o consumidor sobre alguma condição desse alimento para que ele não corra risco de saúde, caso tenha algum problema com aquilo. Então o objetivo das alegações é o mesmo. Mas é basicamente só isso também, gente. Então, além de entender que em nenhum caso a gente pode associar e agrupar informações, a não ser que a legislação claramente permita, é importante a gente entender também para que cada legislação serve, para que cada alegação daquela serve, com quem elas estão conversando. Então, por que que eu não posso escrever alérgicos contém glúten? Por que que eu preciso escrever alérgicos contém trigo, ponto, outra informação, contém glúten? Porque, gente, quando a gente fala alérgicos, já fica muito claro, né? Com quem a gente está se comunicando através do rótulo. Pessoas que têm alergias alimentares. Que no caso do trigo, do centeio, da cevada e da aveia, qual é o alérgino alimentar? O que vai causar uma reação alérgica na pessoa? O glúten. Mas, pensem assim, a gente não fala alérgicos contém e aí o nome da proteína da soja que causa alergia. A gente não fala alérgicos contém e o nome da proteína do leite, da proteína do peixe, a gente não fala sobre os outros alimentos. Então, por que que a gente vai falar do glúten? Por que que a gente, ao invés de falar trigo, centeio, cevada, a gente vai falar glúten? Só porque a gente sabe qual é? Então, não pode, sabe, gente? Então, a gente, quando a gente fala alérgicos, a gente está falando com pessoas que possuem alergias alimentares. Fica bem claro. O alerta já começa com alérgicos, já diz bem com quem a gente está falando. E aí a gente sempre vai falar o nome do alimento que causa alergia alimentar. Sempre. Isso está muito claro na legislação RDC 26 de 2015. Alérgicos contém leite? Alérgicos contém trigo? Alérgicos contém soja? Alérgicos contém ovo? Alérgicos contém peixe? Enfim, né? Lá os alergênicos de declaração obrigatória e mais alguns outros, se a gente quiser. Então, gente, sempre o nome. Vamos estruturar bem esse pensamento. Então, alérgicos sempre pra parcela da população que tem alergia alimentar e sempre com o nome do alimento, gente. Sempre trigo, centeio, cevada, aveia e não glúten, tá? A gente nunca vai falar alérgicos contém glúten. Isso não existe. É só pensar naquilo que eu falei. A gente não fala o nome da proteína da soja que causa alergia. A gente não fala o nome da proteína do leite que causa alergia. A gente não fala o nome da proteína do ovo que causa alergia. Por que a gente vai falar o nome da proteína do trigo que causa alergia, que é o glúten? Só porque a gente sabe? Então, não, né? Depois, Aline, ok. Mas é porque a declaração de glúten já existia? Então, eu não posso, nesse caso, já que eu preciso falar se contém ou não contém glúten, sempre, né? Todo alimento industrializado, a gente precisa falar se contém ou não contém glúten. Nesse caso, como contém e eu já vou declarar os alergênicos, eu não posso já fazer tudo junto? Não pode, gente. Por quê? Porque se contém glúten ou não contém glúten, nem tá conversando com os alérgicos. Esse alerta não é direcionado para alérgicos. Esse alerta é direcionado para celíacos. Celíacos não têm alergia ao glúten. Celíacos têm uma doença autoimune que causa, acho que uma intolerância. Agora posso estar falando o Masneira, porque não sou da área da saúde. Mas se eu não me engano, doença celíaca é uma doença autoimune, isso é fato. E o que ela causa é uma intolerância ao glúten. As reações que o celíaco tem são diferentes das reações que um alérgico tem. São coisas diferentes. A doença celíaca não é uma alergia ao glúten. Então, quando a gente fala contém ou não contém glúten, a gente está falando com os celíacos. É outra parcela da situação, não. É outra parcela da população. Então, esses alertas nem são para as mesmas pessoas. Então, como que a gente pode pensar nisso? Essas pessoas, vamos supor que elas falam idiomas diferentes. Por isso que eu pensei em espírito. Vamos supor que elas falam idiomas diferentes. Então, o pessoal que tem alergia alimentar fala português. E o pessoal que é celíaco fala italiano. O pessoal que é alérgico fala português. O pessoal que é celíaco fala chinês. É outra coisa, não dá para entender. A não ser que você saiba falar as duas línguas, você olha algo escrito em chinês. Você não vai entender. Você não vai nem conseguir associar. Você não sabe nem que letra que é aquilo, né? Que é outro alfabeto. E aí, vamos supor que a gente tem um rótulo onde a gente precise comunicar essas duas coisas. A gente precisa fazer esse alerta em português para a parcela da população que fala português. E a gente precisa fazer esse alerta em chinês para a parcela da população que fala chinês. Então, se eu escrevesse lá alérgicos, né? Em português. E aí, o contém glúten em chinês. A gente ia entender? Não. A gente ia entender que está escrito alérgicos. E aí, o outro pessoal ia entender que estava escrito lá contém glúten. Mas antes tinha alguma coisa escrita que eles não identificaram. Então, gente. São públicos diferentes. São parcelas da população diferentes. Que tem problemas diferentes. E os alertas foram feitos para atender cada um deles. Então, não confundam. Não associem. Sempre lembrem que um está em português e o outro está em chinês. Cada um tem suas regras. Cada um tem seu alfabeto. Cada um funciona de um jeito. A gente não pode associar. A gente não pode agrupar. E a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa. São problemas diferentes. Parcelas da população diferentes. Então, uma coisa é alérgicos contém e o nome dos alimentos. Ou pode conter, em caso de contaminação cruzada. E também o nome dos alimentos. E outra coisa é contém glúten e não contém glúten. Que não fala com os alérgicos. Fala com os celíacos. Então, não associem. Cada um tem suas regras diferentes. Então, por exemplo. Os alérgicos têm que obrigatoriamente estar logo após a lista de ingredientes. Obrigatoriamente em caixa alta. Obrigatoriamente em negrito. Obrigatoriamente com uma fonte de no mínimo 2 milímetros de altura. E nunca inferior ao tamanho da fonte usado na lista de ingredientes. Eles têm que estar escrito primeiro alérgicos. Depois tem que estar o nome dos alimentos que causam alergia. E eles falam com os alérgicos. E outra. A gente não pode fazer alegação sobre a ausência de alergênicos. Outro erro muito grave. A gente não pode falar. Não contém ovo. Não contém trigo. Não contém leite. Não contém peixe. Não contém soja. A gente não pode fazer isso. É proibido. Isso está escrito na RDC 26. É proibida a alegação sobre a ausência de alergênicos. Diferente do glúten. O glúten. Ele não precisa estar necessariamente em caixa alta. Não tem nada que diga isso. Ele não precisa necessariamente estar em negrito. Não tem nada que diga isso. O que ele precisa? Estar visível, legível e em destaque. Então normalmente esse destaque acaba sendo caixa alta e negrito. Mas não precisa necessariamente ser isso. Ele precisa estar em destaque. Legível e visível. Outra coisa, ele não precisa estar obrigatoriamente após a lista de ingredientes. É muito comum, virou prática da indústria. A gente normalmente encontra essa informação após a lista de ingredientes. Mas ela não precisa estar ali. Até por isso, eu sempre falo que quando eu preciso fazer a alegação de glúten, alergênicos e lactose, eu deixo o glúten por último. Então sim, quando eu estou fazendo minha rotulagem, eu normalmente indico que o glúten fica ali após a lista de ingredientes. Porque quem tiver interesse nessa informação já sabe buscar ele ali, já tem o costume de olhar ali. As outras informações sobre alergênicos e lactose já vão estar ali também. Então sim, eu indico que esteja ali. Se meu cliente quer mudar, se ele quer pôr em outro lugar, normalmente quer pôr, principalmente quando é não contém, né? Quer pôr no painel principal, tudo certo. Pode pôr e não precisa ter de novo, tá gente? Ali na lista de ingredientes. Por exemplo, se você quer colocar não contém glúten ou até contém glúten no painel principal, não precisa repetir depois da lista de ingredientes. Não precisa estar lá, tá? Mas, se for colocar após a lista de ingredientes, eu sempre deixo por último. Por quê? Porque é muito claro, pela legislação, que o alerta de alergênicos deve estar logo após a lista de ingredientes. Que o alerta de contém lactose também deve estar logo após a lista de ingredientes e o de glúten pode estar em qualquer lugar. Então, se ele pode estar em qualquer lugar, por que eu vou colocar ele antes dos alertas que obrigatoriamente precisam estar após a lista de ingredientes? Pra mim, isso não faz sentido. Eu acho que ele tem que ficar por último, se ele for estar ali, né? Porque ele não tem lugar definido. Os outros dois têm. E eles precisam estar logo após a lista de ingredientes. Não logo após a declaração de glúten. Então, eu sempre deixo o glúten por último. Ficou clara essa diferença entre o glúten e os alergênicos? Pra gente conseguir trazer a lactose pra conversa? Ficou clara essa diferença de que contém e não contém glúten. Pode estar em qualquer lugar do rótulo. Só precisa estar em destaque legível e visível. Não tem essas questões de estar em caixa alta, negrito, apesar de poder estar. Não precisa. Ele pode estar depois da lista de ingredientes, mas não precisa. É a lei 10.674, de 16 de maio de 2003. Que é a lei que fala... É a lei do glúten. Então, é a lei que fala sobre essa questão do contém e não contém glúten. E no caso do glúten, a gente sempre precisa dizer contém glúten ou não contém glúten. Sempre. Qualquer alimento industrializado. Tá? Então, isso é uma coisa também que difere o glúten do alergênico e da lactose. Porque o alergênico e a lactose, a gente só vai falar que contém. A gente nunca vai falar sobre a ausência deles nos alimentos. É só contém. Inclusive, falar sobre a ausência de alergênicos é proibida. Além da gente não precisar fazer, a gente não pode fazer. Tá? E glúten, a gente sempre precisa falar se contém ou se não contém. Lembrando que o não contém é só se não tiver mesmo. Glúten e alergênicos, o que eles têm em comum é que eles não têm limite de tolerância. Então, se falou que é zero glúten, que é não contém glúten, porque também a única expressão que a gente pode usar é não contém glúten, é não contém glúten. Alergênicos, a mesma coisa. Deixou de declarar algum alergênico, não colocou nem como contaminação cruzada, tem que ser zero. Não tem limite. A tolerância é zero. De alergênicos, sempre depois da lista de ingredientes, sempre em caixa alta, negrito, 2 milímetros ou mais, né? Dependendo do tamanho da lista de ingredientes. É cor contrastante com a do fundo, também muito importante. Sempre a frase, alérgicos contém e depois o nome dos alimentos. Então, trigo, centeio, cevada, aveia, soja, ovo, pinoli, peixe, castanha do pará, castanha de caju, macadâmia. Sempre o nome do alimento. Ou então, no caso de contaminação cruzada, pode conter e também o nome do alimento. Lembra daquela regrinha de eles falam em línguas diferentes. Então, a gente precisa fazer o alerta de alergênicos para alergênicos e o alerta de glúten para celíacos. Beleza, vamos seguir para a lactose, então. Qual é a diferença da lactose para os outros dois? A lactose também, gente, não é uma alergia. Não existe alergia à lactose. As pessoas são intolerantes à lactose. Por quê? Porque a gente tem, normalmente, no corpo, a enzima lactase. Que quando a gente consome a lactose, ela já faz ali a quebra de lactose em glicose e galactose. O corpo absorve, digere e segue a vida. Quando a pessoa, tipo eu, assim, nasce sem essa enzima ou com pouca enzima, ela é uma pessoa intolerante à lactose. O que acontece? Quando você consome a lactose, o seu corpo não sabe o que fazer com ela, porque está faltando a enzima ali para quebrar ela em glicose e galactose. Então, aquela lactose fica perdida ali no seu corpo e o seu corpo fica sofrendo com isso. Quando a gente fala contém lactose, a gente está falando outra língua. Então, o alerta de alergênicos ali, a gente fez em português. O alerta de glúten a gente fez em chinês, né? Porque os alérgicos falam português e os celíacos falam chinês. O alerta de contém lactose a gente vai fazer em russo. Outro alfabeto, outra língua. Quem fala chinês não necessariamente sabe falar russo. Quem fala português não necessariamente sabe falar russo, porque não é natural, não é a língua local. Então, a gente vai falar em russo com os intolerantes à lactose. Por que esse alerta é só para eles? Uma pessoa que tem alergias alimentares não necessariamente é intolerante à lactose. Uma pessoa que é celíaca não necessariamente é intolerante à lactose. Então, é outro alerta para outra parcela da população que fala russo. Então, a gente sempre vai escrever contém lactose. Nesse caso, também, mesma regrinha dos alergênicos. Caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo. Dois milímetros, nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. E também, logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Essa tem que estar ali. Assim como alergênicos, é só contém lactose. A gente não vai falar não contém lactose após a lista de ingredientes. Então, isso é uma coisa que causa muita confusão também. Porque como com glúten a gente fala contém, não contém glúten, aí a pessoa sabe que tem que falar contém lactose, logo ela acha que tem que falar não contém lactose também, a hora que não tem. Então, não é assim que funciona. Glúten a gente fala contém, não contém glúten. Sempre. Lactose, não. Lactose, após a lista de ingredientes, a gente vai falar só contém lactose. Em russo, para os intolerantes à lactose. Então, vocês conseguem perceber como a gente não pode associar essas informações? Como a gente não pode achar que é tudo a mesma coisa, elas falam línguas diferentes, elas falam com pessoas diferentes, elas têm regras diferentes. Às vezes, uma ou outra regrinha pode até ser igual, mas, no geral, elas são diferentes. Se elas fossem a mesma coisa, se elas tratassem do mesmo assunto, a gente não precisaria de três legislações diferentes para abordar cada assunto. Então, gente, se não ficar gravadinho essa questão de ah, um fala chinês, outro fala russo, outro fala português, pensem assim, além da gente ter três legislações diferentes para abordar cada assunto, para falar sobre lista de ingredientes, a gente tem uma legislação. Para falar de tabela nutricional, a gente tem outra legislação. E para falar de informação nutricional complementar, a gente tem uma terceira legislação. Por quê? Porque essas informações não são iguais, essas informações não têm nada a ver uma com a outra. Às vezes, elas vão estar associadas em algum nível, mas não são as mesmas informações, não são declaradas iguais, não estão ligadas. A gente, normalmente, não declara lista de ingredientes dentro da tabela nutricional, a gente não está declarando a lista de ingredientes e começa a colocar uma informação nutricional ali, a gente não escreve fonte de fibra no meio da lista de ingredientes, então, assim, a gente não mistura. Por que a gente vai misturar glúten alergênicos e lactose? Se são informações diferentes, em línguas diferentes, que conversam com pessoas diferentes? Então, da mesma forma como a gente não associa outras informações, a gente não associa essas três também. E é muito importante, gente, lembrar também que é só contém lactose que vai ali depois da lista de ingredientes. Quando a gente vai falar não contém lactose, é algo muito mais específico, precisa ser um alimento para dietas com restrição de lactose, que nesse caso vai se tornar um alimento para fins especiais e mesmo assim, o não contém lactose não vai estar após a lista de ingredientes. Ele vai estar lá no painel principal, perto da denominação de venda, o produto vai ter uma rotulagem toda diferente. Então, não existe, não contém lactose após a lista de ingredientes, ok? Mesmo com a nova rotulagem nutricional que trouxe agora essa alegação nutricional de zero lactose, que é como se fosse uma INC que a gente tem hoje, né? Ela vai ter, gente, lá em outubro de 2022, a gente vai poder usar zero lactose para qualquer alimento, mas mesmo assim, não vai ser depois da lista de ingredientes. Vai ser lá no painel principal, assim como a gente fala fonte de fibras, rico em proteínas, zero calorias, a gente vai falar zero lactose. Lá no painel principal, é outra história, não é aqui após a lista de ingredientes. Então, não confundam também zero lactose com contém lactose. é diferente de contém, não contém glúten, tá? É totalmente diferente. Contém lactose, eu falo para intolerantes à lactose e zero lactose, eu também falo com intolerantes à lactose, mas para dizer ali que eu tenho um alimento para fins especiais, um alimento para dietas com restrição de lactose. É outra história. Não também, não diferente de tudo que eu disse agora, existem duas legislações para lidar com isso. O contém e não contém glúten na mesma legislação, que é a lei 10.674. Então, lá ele fala, contém e não contém glúten. A lactose não está na mesma legislação. RDC 136, contém lactose. RDC 135, alimentos para dietas com restrição de lactose. É outra história. É só o contém lactose que é diferente dos alergênicos e que é diferente do glúten. Glúten fala chinês, alergênicos fala português, lactose fala russo, não fala com as mesmas pessoas. Então, não associem. A gente pode fazer alegações sobre outros alergênicos que não sejam de declaração obrigatória, tá? Isso a legislação também diz, a própria RDC 26. Então, se coco tem um potencial alergênico, se existem estudos que dizem que sim, existem pessoas que têm alergia alimentar com coco, você pode sim declarar. Tem que fazer a declaração certinha, tá? Não pode aleatoriamente jogar um contém coco lá. Mas você pode fazer. Alérgicos contém coco. Tudo em maiúsculo, né? Caixa alta, negrito, tudo certinho. Depois da lista de ingredientes, pode fazer sim. É comum declarar gergelim, é comum declarar mostarda. Tem uma empresa bem grande que sempre declara girassol como alergênico também, porque o filho do dono tem alergia a girassol. Então, a gente pode sim fazer declaração de outros alergênicos além daqueles que estão na RDC 26. Desde que faça exatamente igual a alegação. Inclusive, a gente pode incluir junto. Então, vamos supor, Jonas, que no seu produto tenha coco, leite e ovo. Então, você vai declarar certinho, é. Alérgicos contém leite, ovos, coco e derivado de trigo. Normal. Tudo depois da lista de ingredientes, caixa alta, negrito, como se coco fosse de declaração obrigatória. Se não tiver nenhum outro e você queira declarar o coco, mesma coisa. Alérgicos contém coco. Teve um caso de um celíaco que consumiu uma granola, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul. Ficou até famoso esse caso. Ele consumiu uma granola que estava escrito, devia estar escrito sem glúten, né? Mas, enfim, dizia que não tinha glúten. Ele comeu, ele passou mal, ele era celíaco. E aí, ele processou a empresa e ele ganhou oito ou dez mil reais. Ah, é muito dinheiro porque perto de multa de dez milhões que a gente vê por aí? Não, não é. Mas, pensa na sua pequena empresa, um... Você ter que tirar do caixa dez mil reais porque você fez uma declaração errada e o consumidor te processou e você perdeu, óbvio. É complicado. Não pode, não. Você tem que garantir que não tem glúten para escrever. Não contém glúten. Como eu disse, não tem limite de tolerância. Diferente da lactose, gente, que eu esqueci de comentar isso. Mas a lactose, para a gente falar contém lactose, tem um limite de tolerância. Dos três, glúten, alergênicos e lactose, a lactose é a única que tem limite de tolerância. Então, a gente só vai escrever contém lactose se tiver uma quantidade de lactose superior a 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou 100 ml do alimento. Então, tem mais do que 100 miligramas de lactose, a gente escreve contém lactose. Não tem, tem menos do que 100 miligramas, a gente não escreve nada. A gente ignora a lactose, não fala sobre ela no nosso rótulo, a não ser que seja um alimento para fim especial, né? Para dietas com restrição de lactose. Mas, diferente disso, a gente não fala nada sobre ela no rótulo. E não, gente, de forma alguma a gente pode falar pode conter trigo, pode conter cevada, pode conter aveia e falar não contém glúten. Isso não existe. Se pode conter, então contém. Essa é a regrinha. Então, se pode conter trigo, pode conter centeio, pode conter cevada, pode conter aveia, contém glúten. Tá? Sempre. Deem uma olhada nessa alegação. Olha isso aqui, olha a confusão que isso está, gente. Alérgicos, contém glúten, contém lactose, contém algo que não foi dito, embolou no meio da fabricação e da validade, não está adequado, não está logo após a lista de ingredientes, totalmente perdido no rótulo, em meio a outras informações. Gente, alérgicos, contém glúten, contém lactose. Isso é muito comum. Infelizmente, é muito comum ver exatamente essa frase. Alérgicos, contém glúten e lactose. Alérgicos, contém glúten e contém lactose. Alérgicos, contém glúten, pode conter lactose. Pode conter glúten. Gente, pode conter glúten não existe também, tá? Nem pode conter lactose, nem pode conter glúten. Essas duas alegações não existem. Glúten, contém, não contém. Lactose, contém. E aí, alergênicos, a gente pode falar, pode conter quando houver a contaminação cruzada. No alerta de alergênicos, você não vai falar nada sobre a soja ser transgênica. No alerta de alergênicos. Mas, na lista de ingredientes e no seu painel principal, você vai ter que falar sobre essa soja transgênica. Mas, nos alergênicos, não. Tudo que acontece no rótulo se estende a marketing, se estende a comunicação de mídia social e tudo, tá? Então, assim, se eu não posso falar pode conter glúten no meu rótulo, eu não posso falar pode conter glúten no meu Instagram, eu não posso falar pode conter glúten no meu marketing, eu não posso falar pode conter glúten na TV. As regras de rotulagem se estendem a marketing, se estendem a outros meios de comunicação, não só o rótulo, tá? É a mesma regra. De esse rótulo, é uma tragédia completa. Tem muito erro, muito erro, e assim, é uma carne, como acho que deu pra ver, e não tem chancela. Então, assim, não é inspecionado nem pelo serviço municipal, nem pelo serviço estadual, nem pelo serviço federal, então é muito complicado, gente, é muito complicado, mas ele é um ótimo exemplo, ele ilustra muito bem como as pessoas erram muito nas declarações de alergênico, glúten e lactose. Confundem, agrupam, igual fez aqui, né, alérgicos, contém glúten, contém lactose, contém e ficou perdido, contém mais umas coisas aí que a gente não falou. Como que a gente faz pra não confundir? Entendam as regrinhas de cada um. Então, vai lá na lei 10.674, entende o que é a declaração de contém e não contém glúten, onde que tem que estar, como que tem que ser, quais são as expressões que eu posso usar. Depois, vai lá na RTC 26 de 2015, mesma coisa, entende o que é uma declaração de alergênicos, com qual parcela da população essa declaração tá falando, se eu vou falar só sobre a presença, se eu tenho que falar sobre a ausência também, se falar sobre a ausência é proibido, como eu faço cada alegação em cada situação, pra quais alimentos, como que eu faço? Entendeu, alergênicos? Vai pra lactose. Nossa, olha só, tem duas legislações diferentes, uma é pro zero lactose, a outra é pro contém lactose, quais são as diferenças entre elas, como eu faço a declaração de contém lactose, quais são as regras, onde ela tem que estar, sobre quais critérios, tem limite de tolerância, não tem limite de tolerância, entende a regrinha da lactose. Aí, depois que entendeu as três, não, associem. Eu vi uma frase espetacular, quem sabe de cabeça, não sabe, quem sabe de cabeça, não sabe. Então, eu vejo muita gente desesperada pra decorar legislação, pra decorar isso, pra decorar aquilo, gente, quem sabe de cabeça, não sabe. Sabe qual é o sentido dessa frase? Não adianta saber e na hora de pôr em prática fazer tudo errado. Então, o que adianta? Eu vou lá, eu leio a lei 10.674, eu entendi ela. Aí, eu vou lá, eu li a RDC 26 de 2015, entendi ela. Aí, vou lá, li a RDC 136 de 2017, entendi ela. Se você me perguntar, eu sei responder. Na hora de fazer o rótulo, eu não sei fazer. Eu agrupo, eu acho que dá pra declarar igual, ah, eu vou falar sobre a ausência de alergênicos, eu vou falar sobre a ausência de tolerância pra glúten alergênico, eu vou falar que pode conter glúten, eu não vou declarar a contaminação cruzada de alergênicos. Então, quem sabe, só aqui na cabeça, não sabe. Porque na hora de pôr em prática, põe em prática errado. Então, não é só falar, ah, eu sei que é a lei 10.674 que fala de glúten, tá? Você sabe o que que tá escrito lá? E mais, você entendeu o que tá escrito lá? Você soube interpretar? Você trouxe corretamente pro rótulo? Ah, eu sei que é a RDC 26 de 2015, que é de alergênicos. Tá, mas na hora do vamos ver, do seu produto na mão, você sabe fazer a declaração de alergênicos? Você sabe pôr aquilo em prática? Ou você tá escrevendo aí, alérgicos contém glúten, contém lactose? Porque você sabe, a RDC 26, a RDC 136 e a lei 10.664. Olha o resultado aqui de tudo que eu sei. Alérgicos contém glúten, contém lactose. Não sabe, né? Então, tomem cuidado com isso, gente. Muita gente se preocupando em decorar a legislação e não sei o que, isso não é isso que conta. É melhor você não decorar a legislação, fazer o seu rótulo com a legislação aberta, cada linha que você escreve, você checa na legislação e faz o rótulo certinho, do que achar que tem a legislação toda decorada e na hora de pôr em prática, faz errado. Por favor, não confundam glúten com alergênicos, com lactose. Não associem essas três informações, lembrem que uma é em chinês, a outra é em português, a outra é em russo. Se associar, ninguém vai entender o que tá falando. Se a contaminação cruzada é com trigo ou algum derivado, você vai colocar. Alérgicos pode conter trigo. Ponto, encerrou essa informação. Aí você vem com a outra, contém glúten. Galera, então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Não tenham mais dúvidas sobre isso, gente, entendam as legislações, saibam como trazer essas informações para o rótulo e não associem e nem agrupem essas legislações. Lembrem sempre que elas falam com populações diferentes, em línguas diferentes e que a gente não pode associar. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.